Motivos que zeraram as redações dos alunos no Enem 2020. Oi, Redalunos, tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa aqui do Redação Online, o seu canal de língua portuguesa, de redação. E no vídeo de hoje eu venho te trazer quais foram os motivos que levaram 87.567 redações a serem zeradas na redação do Enem. É muita coisa. Então aproveita que você já está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se nesse canal e ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo. E a nossa meta juntinho aqui é o quê? Levar a sua redação a nota mil. E para isso você não pode chegar nem perto da redação nota zero, tá? Para a gente começar a conversa, eu vou te mostrar quais foram os motivos que levaram os alunos a zerarem. O primeiro motivo é a fuga do tema. É, teve uma galera aí que não falou sobre os estigmas associados às doenças mentais. Teve a galera que fugiu. Por que será que essa galera fugiu do tema? Não entendeu o que eram os estigmas associados às doenças mentais, podem ter entendido que eram fatores que causavam doenças mentais, né? Podem, de fato, terem entendido outra coisa e não o assunto propriamente dito, tá? Então a fuga do tema levou uma galerinha aí a acabar ficando de fora, né? Na hora de fazer a redação do Enem. E de fora por quê? Porque você zerar a redação do Enem te implica em muitas outras coisas, né? Outros processos seletivos você vai ficar de fora e não é simplesmente só 20% da nota que você perdeu. Até porque 20% é muita coisa. Mas não é só isso. Te deixa de fora de muitos outros programas. Então a primeira coisa foi a fuga do tema. Não interpretou direito a proposta, não entendeu o que o Enem pediu e fugiu do assunto. O segundo item, em relação a copiar o texto motivador. Eu já falei com vocês a respeito dos textos motivadores e vocês podem utilizá-los, os dados principalmente ali, mas você não pode copiar. Sabe por que você não pode copiar? Porque quem escreveu aquele tema ali, o texto motivador, foi quem? O Mac, tá? Então você vai copiar do seu amiguinho Mac? Ele sabendo que ele escreveu, você vai copiar? Não dá. Não é igual quando você copia um texto, faz um trabalhinho lá, tenta passar a perna na professora, ela não sabe de onde veio aquele texto e te dá a nota como se fosse sua. Que já é um erro. Não, meu amor. Você copiar um texto do Mac que o próprio Mac vai corrigir, não vai dar certo, tá? Então, você não pode copiar o texto motivador, isso é muito importante, configura, plágio e tá aí o resultado de notas zeradas. Terceiro item são os textos insuficientes, ou seja, textos que não contemplaram o que deveriam. Escreveram menos de sete linhas por exemplo, tá? Então você tem que cuidar, porque você tem que escrever acima de oito linhas e nós também já sabemos que só oito linhas não vão contemplar tudo o que nós precisamos argumentar. É preciso que você tente chegar o mais próximo possível das trinta linhas que o Enem te entrega. Já o quarto item vai peneirar aí entre a galera que não escreveu dentro do gênero textual adequado, não se adequou ao tipo e ao gênero, tá? O que o Enem pede pra você? Um texto dissertativo, argumentativo. O que será que o pessoal pode ter escrevido? Uma carta, uma crônica, um com... Um texto que não trouxe uma proposta de intervenção, ou seja, fugiu do que a gente tem dentro das cinco competências analisadas e é do tipo de texto que nós precisamos escrever no Enem, tá? Isso aí também zera. Ah, eu gostei do tema, eu entendi o tema, eu estou escrevendo sobre o tema, mas eu vou fazer um outro tipo de texto. Não. Ah, eu vou fazer um outro gênero porque eu sei escrever melhor. Não. Texto dissertativo, argumentativo com proposta de intervenção é o que você precisa fazer, é o que o Enem te pede via edital, não tem como fugir. Se você fugir, você zera. O quinto ponto que zera é partes desconectadas. Então, a pessoa não escreveu, um parágrafo não tinha nada a ver com o outro, pode ser nada a ver de assunto, porque quando chega aqui nas partes desconectadas, significa que você já fugiu do tema, que você já está perdido nesse meio do caminho. Que você já mudou de gênero, talvez, de um parágrafo para o outro, permite muita variação aqui. Mas a ideia é que um parágrafo não se integrou com o outro e um assunto que você escreveu no parágrafo não tem nada a ver com o que você escreveu no outro, não segue a mesma linha de raciocínio, né? Aquela coisa, se você não planeja a sua redação, você pode fazer uma grande besteira e a galera acaba se desconectando e está aí o resultado zerando. Sexto ponto, redações em branco. Tem a galera que vai lá e dorme na hora da redação do Enem, né? Não fez nada, não escreveu, deixou em branco. Aí também é mais uma união de fatores aí, talvez não entendeu o tema, talvez não sabe escrever sobre o gênero. E acabou deixando em branco ou não deu tempo. Pode ter acontecido várias coisas, mas ficou aí em branco, perdeu e zerou a redação. E o último, que vem dito como outros motivos, tá? Dentro desses outros motivos, o que pode ser? Gente que se identificou na redação, gente que desenhou na redação, gente que mandou um recado na redação. Mas tem aí essas várias possibilidades, né? Tem a galera que vai pra redação e faz de tudo um pouco na sua redação, então eu gosto de acreditar que nesses outros motivos fica aí identificação, mandar recado, fazer desenho, fazer bordadinho, enfim. Então tem que cuidar muito, porque a redação do Enem se zera sim, não é sair escrevendo qualquer coisa. Você precisa cuidar muito bem com o que você escreve. Chai, como que eu faço pra não zerar? Tenho certeza que quem corrige as suas redações não zera, porque você vai corrigindo durante o processo. Então é preciso praticar muito. Quem pratica alcança as melhores notas. É só vocês conversarem, vocês verem, assistirem as pessoas que tiraram mil ou próximo disso. Foi com muito esforço, foi com muito treino. Não esqueçam de procurar o Redação Online para corrigir a sua redação do Enem, porque isso vai te fazer não zerar e ficar cada vez mais próximo da nota mil. Espero que você não tenha sido um aluno de nota zero. Se você foi, bora aí recuperar no ano que vem. E cuidado, porque quem anota zero acaba perdendo muitos outros programas e não fica bem visto. Um beijo, bons estudos e espero que você não tenha zerado a redação. Beijo!